Eu tenho a Helena Landau, nossa economista e advogada que vai dar entrevista, apostos tenho. Helena, agora sim. Agora foi? Opa, tá ótimo, áudio maravilhoso. Helena, eu ia te perguntar já de início, claro, qual é a sua posição sobre essa PEC, acho que já deu tempo de você dar uma analisada, houve uma repercussão imensa também na imprensa, das lideranças políticas, não agradou tanto assim a forma como foi conduzida dentro do Senado, pelo grupo de transição, o grupo de transição estava reunido agora há pouco até para tentar achar um equilíbrio entre o que eles pretendem, o governo eleito, e o que pode ser apresentado para andar e conseguir uma proposta que seja de fato aprovada no Congresso Nacional. Olha, eu acho que toda essa confusão, ela foi totalmente desnecessária. Já havia uma expectativa que seria necessária alguma transição para o ano de 23. Isso estava precificado politicamente, economicamente, ninguém achava que nós iríamos entrar em 23 com o orçamento recebido do governo Bolsonaro. O equívoco foi tirar completamente do teto um valor muito acima do esperado e não apenas para complementar os R$ 200 do Auxílio Brasil e essa discussão de ser permanente. Eu chamo de PEC do precipício, porque isso é levar o Brasil para um ritmo de endividamento muito grande, etc. A outra coisa importante é que não é tanto faz se o dólar sobe. O real se desvalorizando, aumenta a inflação, o preço dos alimentos, preço de combustível, é exatamente mais pobre que quem diz que está com o olhar social para gastar ilimitadamente, não está olhando. Como o Nakagawa falou antes, é o juros, o tomador de empréstimo, o pequeno tomador de empréstimo que perde. Então, quando se fala de responsabilidade fiscal, não existe isso de o mercado quer ou o mercado não quer. Não existe essa pessoa mercado. Não são três ou quatro pessoas donas do mercado. São milhares de brasileiros lá que dependem das taxas de juros e dependem do crédito. Então, é uma responsabilidade. Agora, vamos cortar gordura. Nada disso seria necessário. Não dá para ser quatro anos, não deveria ser R$ 200 bilhões, não há necessidade sequer de R$ 650. Então, agora, o que você tem que fazer é diminuir o estrago que já está causado. Helena, vou colocar ele mesmo na nossa conversa agora, nosso especialista em economia, Fernando Nakagawa, para te fazer uma pergunta. Naka. Obrigado, Tainá. Helena, eu queria te ouvir sobre até onde é possível caminhar com essas duas gorduras. Quando a gente pensa em valores mais próximos de R$ 100 bilhões, o que seria necessário para acomodar as promessas ao mesmo tempo em que, obviamente, a gente tem uma limitação orçamentária? Onde este governo, o novo governo, poderia cortar para ter uma PEC menor e, mesmo assim, entregar o que foi prometido? Essa pergunta é muito boa, porque eu tenho dito desde o início do anúncio que o Lula fez, acho que quinta-feira passada, que tem uma inversão de etapas. A gente devia ter primeiro olhado o orçamento, o orçamento recebido, cortado as gorduras, feito uma revisão dessas desonerações de combustíveis, uma série de questões que estão muito mal colocadas no orçamento, inclusive muito pouco recurso para o social. Isso era o primeiro passo. Depois veio exatamente o que era necessário para cumprir a promessa dos R$ 600 no auxílio. E todas as contas indicavam apenas R$ 52 bilhões, que era o necessário para cumprir a promessa dos R$ 200. Isso estava precificado. E um pouco mais de gordura, as pessoas falavam em torno de R$ 90 bilhões ou R$ 100 bilhões no máximo. O que você tem agora é, assim, ignora negociações políticas. Promessa de campanha não precisa de waiver. Promessa de campanha é promessa para ser negociada no Congresso Nacional. Se vai aumentar o salário mínimo em termos reais, se vai fazer faixa de isenção do imposto de renda, se vai recuperar orçamento em determinadas áreas, isso tem que ser discutido dentro do orçamento do Congresso Nacional. A única coisa que se esperava era os R$ 52 bilhões. Isso é o primeiro passo. Segundo, onde você pode cortar? Além das desonerações que a gente está falando, que é muito importante, mas se o teto de gasto for mantido, desoneração não dá licença para gastar. Ela simplesmente melhora o resultado do primário. A outra questão, o próprio Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil feito pelo governo Bolsonaro é muito ruim. Ele deu toda essa discussão de famílias unipessoais, não é focalizado. Então, tem uma série de distorções. No programa da Simone, que eu trabalhei, a gente tinha os R$ 600, mas dentro dos R$ 600, e aí com os R$ 52 bilhões, você já discutia transferência para criança, salário educação, tudo isso estava dentro dos R$ 600. O fato de você botar tudo acima dos R$ 600 também é uma gordura a ser cortada. Então, você tem gordura de todas as formas. Agora, é possível agora voltar atrás? Dado o descalabro, quer dizer, você prometeu R$ 200 bilhões por pelo menos quatro anos. Aí você já está achando R$ 150 bilhões um ganho. Eu não acho. Mas, assim, é tudo relativo. Sim, sim. Agora, ainda posso só te fazer uma pergunta para a Helena. Claro, fica à vontade, Nato. Te parece que talvez o novo governo tenha tentado colocar cinco bodes na sala e entrega a possibilidade de o Congresso Nacional, já que a gente está numa relação distinta entre o Executivo e o Legislativo, Helena, e caberá ao Congresso Nacional ter o papel nobre de falar assim, gente, deixa eu tirar, tocar esses bodes aqui da sala e aí vai ficar o Good Cop, em termos financeiros, vai ser o Congresso Nacional? É, eu ouvi vocês falando na chamada que, acho que foi o Leandro, que é o grupo bolsonarista que está vetando. Quer dizer, na realidade, qualquer pessoa com consciência de responsabilidade fiscal devia vetar. Qualquer pessoa, independente se é de Bolsonaro ou não. Mesmo porque o grupo bolsonarista não tem muito moral para vetar nada nesse sentido depois do que fez nos últimos anos, né? Então, assim, a piada nas redes sociais é que o Lula está fazendo isso para o dólar chegar a seis e depois ele voltar atrás e o dólar baixar e ele dizer que ele recebeu herança maldita e consertou. Isso é uma piada, a gente não pode levar a sério. Não sei se é o bode na sala. Pensa bem, o presidente Lula falou na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, o líder da negociação, o senador Wellington Dias, confirmou numa entrevista na sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou até quando esses bodes vão ser sustentados. Isso é um. Outro, o Congresso está ganhando 105 bilhões. Aqui no meio dessa discussão, a gente tem que levar em consideração que ao tirar tudo do teto, eles deixaram para o Congresso 105 bilhões. Quer dizer, então a negociação está nesses 5 bilhões que já foi dada na partida, sem discussão. Então, assim, eu teria que tirar uns 10 elefantes da sala para que a coisa funcionasse. Eu estou muito pessimista. Eu não esperava, a gente esperava um Lula pragmático, um Lula 1 e o que a gente está recebendo é uma continuidade do governo Dilma. Então, não tem como ficar otimista. Helena, a Thais Arbex, de Brasília, também tem uma pergunta. Thais, boa tarde. Boa tarde, Thainá. Obrigada, boa tarde, Helena. Quero continuar na atuada que o NACA deixou. Por tudo que a gente tem ouvido aqui diante dessas negociações da PEC, me parece bastante claro que ela veio muito grande de fato e veio muito grande de maneira proposital. Hoje, inclusive, eu ouvi isso de alguns parlamentares do Congresso, porque o Parlamento não admitia o fato de ser apenas um carimbador dessa PEC. Me parece que agora há pouco a gente também deu a informação de que o Congresso vai criar uma espécie de comissão mista para fazer um novo texto. E aí, sim, muito provavelmente enxugar e muito provavelmente delimitar o período, que é um dos pontos que mais está pegando ali. Então, me parece que, mais uma vez, é um jogo político para que o Congresso saia protagonista nessa história. Você acredita? Você acabou de dizer que não está otimista. Mas você acredita que, diante de tudo que você acompanha da política, já vendo negociações em relação à PEC num passado muito recente, essa PEC vai sair menor? Olha, eu acho que nesse momento não tem como ela continuar do jeito que está. Acho que a reação é muito forte. E aí eu não estou falando do mercado, não estou falando do dólar. Eu acho que a gente tem uma reação muito forte dos juros futuros. Isso bate em inflação, isso bate em nível de emprego, em atividade, no custo dos tomadores. Isso é a primeira coisa que eu acho que chamou a atenção. O furo do teto permanente também pegou muito mal. Passamos para quatro anos, agora nem quatro anos mais as pessoas aceitam, o que está correto. Por que dar quatro anos ao governo Lula e chegar em 2026, você faz o quê? Você diz que não vai continuar, que foi só para aquele governo? Então você tem essa negociação. Agora, você criou um fato que é gastos sociais estão fora do teto sem que tenha uma regra fiscal para colocar no lugar. A última vez que eu ouvi o vice-presidente falar, ele ia discutir regras fiscais depois. Então nós temos uma situação onde não tem participação, pelo que se lê no jornal, da equipe de transição na área econômica. Não tem um ministro de economia indicado para negociar um orçamento de quatro anos, uma regra fiscal e questões desse tipo. Local de negociação com o Congresso Nacional é o orçamento, e não uma PEC que desmonta por completo regras orçamentárias e fiscais. Então vai ter que haver um recuo, mas aí eu não sei se foi proposital, entendeu, Thaís? Se eles já acharam assim, ó, eu vou fazer isso, recuar, para deixar o protagonismo do Congresso Nacional. É exatamente isso que eu ouço aqui. Eu acho que houve um certo... Se foi isso, erraram na mão de uma maneira brutal, entendeu? Mas eu agora, assim, eu não estou otimista porque tem que consertar muita coisa. Então, como eu disse para o NACA, é tudo relativo. Sair de 200 para 150 já é um ganho. Sair de permanente para quatro anos é oito. Outro. Sair de quatro anos para um ano só, mais um ganho. Mas a gente teve um estresse num governo que sequer começou e que está indo muito bem na COP27. As palavras de Flávio Dino em relação a armas, quer dizer, tem todo um lado muito positivo, mas que chega na área econômica e queima a largada. Isso é muito grave, né? Agora, Helena, eu queria entender melhor o que seria buscar um equilíbrio, né? Que nem mesmo conversando com eles hoje a gente conseguiu entender como que eles vão buscar isso, já que esticaram realmente tanto a corda, né? Colocaram valor tão acima do que era esperado com esse prazo indeterminado. Por outro lado, a base do governo Bolsonaro, conversei hoje com o líder do governo no Senado, e o próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, demonstram disposição de aprovar os 600 reais, até porque também era uma proposta do presidente Bolsonaro na campanha, desde que limitada ao tempo de um ano de mandato. É possível achar um meio termo entre um e outro? Porque acredito também que do outro lado o governo eleito não vai querer recuar tanto assim nas suas propostas, né? E outra justificativa, você bem citou agora há pouco, a questão da indicação do ministro da Fazenda. Isso tem sido muito usado pelos governistas contra o governo eleito. Por que seria importante já ter um nome de pronto para avalizar essa proposta, que é o que eles argumentam, Helena? Acho que o nome do ministro é muito importante, assim como teria sido os nomes da equipe de transição na área econômica terem participado. Você transformou uma questão econômica, técnica, numa discussão política. A PEC foi conduzida pela área política. Ela foi conduzida inicialmente pelo senador Wellington Dias. Então, como é que você sabe? Você resolve as discussões no Congresso Nacional e você tem que ter um ministro para dizer, olha, tudo bem, é por um ano, é por dois, o Congresso me deu dois anos ou três, mais eu vou ter esta regra fiscal, eu vou implementar determinado tipo de controle dos gastos, eu vou fazer revisão de despesas permanentes, avaliação de política pública. Eu volto a insistir que houve um erro de etapas aí. Há muito para ser discutido dentro do orçamento. A negociação política para ser feita dentro do orçamento ainda tinha muita gordura nesse orçamento para o lado social, que não foi feito. Agora, já está dado 105 bilhões de reais para o Congresso Nacional. Isso não volta mais. Você não vai conseguir colocar de volta dentro do orçamento boa parte do gasto da Bolsa Família. O que pode ser um meio termo é só o Bolsa Família, isso pode ser uma discussão, só os 200 reais, que seria o ideal, são os 50 e pouco bilhões, mas aí você tem que tirar os 105 que você já prometeu ao Congresso Nacional. Então, eu vejo muito pouco espaço, tem que ser de transição. Quatro anos, politicamente, é inaceitável, porque você já está dizendo o seguinte, nas eleições de 2026, o tema central das eleições de 2026 vai ser tornar os gastos sociais permanentes. Depois é o seguinte, todo mundo acha que tem gasto meritório no Bolsa. Um acha que é os 150 reais por criança. Eu acho que todo, todo e qualquer reserva e arrecadação e ajuste que a gente conseguir, tudo tem que ir para gasto social. Isso tem que ficar bem claro. Não é investimento público, não é infraestrutura, não é microprocessador, nem indústria naval. Tudo que o governo conseguir de melhoria nas contas públicas é para o gasto social. Isso não tem dúvida. Isso é a grande desafio no Brasil. O problema é que você não pode fazer isso em detrimento do próprio pobre, que vai sofrer com dólar e com juros. Então, assim, eu gostaria de ver, por isso que eu não sou política, por isso que eu sou economista, uma radicalização na discussão. E um ministro de economia crível que diga, olha, foi um erro de condução, nós vamos ter essa regra fiscal e vai ser uma transição por um ano. Esse seria o grande ganho que a gente podia ter no momento. Helena, curiosidade. A gente já tem vários nomes ventilados por aí. Inclusive, um deles é o próprio Wellington Dias, que é cotado para ser ministro da Fazenda. Há vários indicativos de que o presidente eleito gostaria de um político no Ministério da Fazenda. E o que a gente ouve é que abaixo dele, no grupo de auxiliares, aí sim um corpo técnico. Mas há também, na transição, por exemplo, um dos nomes, muito respeitado também, o do Pércio Arida. Enfim, outros nomes compondo esse grupo de transição do qual você fala que pouco participou também nas sugestões dessa PEC. Há um nome da sua preferência, algum que você acha que nesse momento pode ser o perfil adequado para assumir esse posto? E o que você acha dessa colocação, dessa ideia de um político como a cabeça do Ministério da Fazenda? Eu acho assim, se você me perguntasse há uma semana atrás sobre nomes, antes dessa discussão, você teria vários nomes na mesa, possíveis, não precisa ser sempre os mesmos nomes. Tem muitos jovens, bons economistas, para assumirem papel de destaque no primeiro escalão do governo. Lembrando que o grupo do Real, e quando eu entrei no governo Fernando Henrique, eu tinha 33 anos de idade. Então, é assim, dá para botar gente nova, não precisamos ficar sempre com as mesmas pessoas. Aliás, o grupo de transição do governo Lula é, assim, uma volta ao passado impressionante. Tem muito pouca gente nova, né? Então, eu não sei te dizer quem, neste momento, dentro deste quadro, toparia assumir o Ministério da Economia se for um economista de prestígio, de centro liberal, que respeita a questão fiscal. Você queimou um pouco a possibilidade de alguns nomes. Do ponto de vista do político, acho importante negociação com o Congresso Nacional. A minha pergunta é, pode o presidente Lula abrir mão de tantos senadores de sua base? Então, nós temos Flávio Dino, Camilo Santana, temos o Elton Dias e alguns outros nomes fundamentais para permanecer na base do governo no Senado. Lembrando das eleições desse ano, onde 20 dos 27 eram mais de tendência bolsonarista. Então, não sei se seria o Elton Dias, pode ter o Rui Costa, Jaque Wagner, os nomes não faltam. Então, assim, o que importa de fato para mim, nesse momento, é um ministro que assuma o comando dessa negociação em nome do governo para os futuros quatro anos. Porque nós estamos discutindo uma coisa que parece que vai se resolver no final de novembro com a votação da PEC. Só vai começar com a votação da PEC. entendeu? Então, assim, era importante que esse ministro que vem assumir diga assim, olha, eu não consigo entregar determinado crescimento, eu não consigo entregar uma taxa, ajudar o Banco Central a reduzir os juros, se não for nessa direção. Ele não pode simplesmente assumir já com a casa pronta e tentar resolver com a casa desmontada. Entendeu? Essa que é a minha questão. Pode ser o Elton, pode ser o Rui Costa, pode ser quem for. mas precisa estar presente e saber as consequências da votação da PEC para esse mandato dos próximos quatro anos. Tem mais uma pergunta da Thaís Arbex. Thaís? Opa, só um minuto. Helena e Thaís, vou segurar vocês um minutinho para a gente ouvir o Aloysio Mercadante nesse momento.